Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme trazendo mais um vídeo da nossa super épica série diária galera Eternal Craft Eu tô aqui com o nosso martelo do Thor galera No vídeo de ontem eu morri pra caramba, pra aquele monstrão do inferno galera O que que foi minha vida? Minha vida foi andar por esse país Mentira, foi andar aqui pelo mapa procurando baús e dungeons com aquele boys ali ó Pra gente conseguir itens fortes pra gente começar a enfrentar o boss Galera, já ia esquecendo, deixa aquele seu like aqui no início do vídeo É importante demais, eu agradeço Ajuda aqui o tio Veno galera, deixa aquele like gordão aqui no início do vídeo Vamos tentar bater uma meta gigante aqui na primeira hora que o vídeo sair Isso é muito importante galera Então se você não deu seu like, deixa seu like aqui agora Já é? Obrigado, obrigado mesmo quem deixou o like Seguinte galera, isso que você tá vendo atrás da gente é o Templo do Colosso Esse aqui, esse aqui ó, eu tô no meio dele, no meio da portinha Tem outro ali e tem outro... não, não tem outro, são só dois mesmo Seguinte, a galera disse, Veno, pra tu começar a enfrentar esses boys grandão que tu tá querendo enfrentar Tu tem que primeiro pegar a armadura do Colosso mano Tu tá indo com a armadura muito fraca Então beleza, nós vamos primeiro fazer, então matar, pegar, tentar matar vários Colosso Pra pegar as armaduras deles e as espadas e coisas assim do gênero E depois nós vamos pro Boss do Inferno e depois o Boss do Gelo O Boss do Inferno e do Gelo eu vou tentar matar em um único vídeo galera Hoje nós vamos tentar enfrentar esse Colosso que tá aqui atrás da gente Deixa eu virar aqui a minha visão além do alcance Já tô cheio de fome Não, isso aqui eu vou guardar, que eu vou usar depois Porque esse templo aqui do Colosso galera, ele é muito bacana Cadê? Tu tá vendo o Izoin brilhando aqui, ó o Izoin aí Eu te vejo rapaz, eu te vejo, só teu olhinho Ó, ó ele dropando a armadura invisível dele Ele dropando a armadura invisível dele aí, ó Sai daqui, eita, eita Os Izvizibro tão vindo Sai Ha 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 Tem mais alguém aqui querendo, querendo ela Ali ó, tem outro templo ali E tem esse, aquele templo ali é mais completo galera E eu vou mostrar pra vocês como que... Ah, outra coisa Lembra dessa Life Essence galera Seguinte, ela serve pra recuperar meu coraçãozinho, ó Eu vou usar aqui, ó Ó Aí ele vai recuperar Eu fui uma besta Vamos colocar isso aqui pra cá Eu não sei porque que eu trouxe minha picareta Assim galera, assim a gente come e depois usa Life Essence Completa, meu Deus Olha só Tem essa pressura e plates Que a gente vai passar e vai ativar Ui Não quebra nada aqui não Aqui não pode quebrar nada Ali onde tem um baú Olha lá onde tem um baú Ah, mas eu não trouxe nenhuma pedra pra gente pegar o baú Temos que ativar aquilo ali E seguinte, nós temos que jogar galera Ali, tão vendo que tem uma pressura e plates aqui de madeira Temos que jogar aqui um item, ó Vai, joga Beleza E aqui do outro lado tem outra galera Vamos ativar É tudo um sistema de redstone muito bem bolado Que os caras fizeram, mano Ativamos E agora a gente pisa aqui nessa E vai aparecer o lendário colosso, galera Olha ele aí Tu é passivo? Vamos ver, oito Eu sempre gosto de aparecer no início do vídeo, ó Eu e o mano colosso ali, ó E o martelão do torna Não olha pra baixo Eu sou pequenininho, mas eu sou valente Eu sou pequenininho, mas eu sou forte Tô falando Não mete a cara comigo não, mano Não mete a cara comigo não Que tu vai se arrepender Bom, deixa eu colocar aqui minha secret Cara, eu tô com medo de bater nele e ele ser muito forte Deixa meu coração encher ali Eu não quero gastar muito essa essência aqui Ó, gastou, ele quebra Ele vai quebrando conforme a gente usa Beleza, vamos agora A gente tá com um coraçãozinho extra, galera Eita Ele é lento, ele é lento Eu espero que essas coisas de fogo Ih, tá vindo o bichinho, galera Tá vindo o bichinho Tá vindo o bichinho Ai meu Deus Ele passa na porta Ele passa na porta, galera Ele passa na porta Me deixou Ai, ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Não corre não, mano Não corre não Eita, que isso? Que isso? Eu vou matar ele Não quero nem ver o que é isso Matei Matei Beleza Ele dropou aqui a botinha dele Deixa eu ver Ó Beleza, vamos trocar aqui rapidamente E dropou a essência do colossus, galera E dropou essa runa aqui também Deixa eu botar aqui Tem outro colossus ali do lado, galera Eu espero que ele drop Coisas boas pra gente Mas eu queria tanto pegar aquilo ali Eu queria tanto pegar aquilo ali, velho Eu vou fazer umas cadinhas Que eu quero Eu sou curioso Pra ter um Ah, não quebro, galera Não quebro Não acredito Mas como é que eu vou abrir Eu vou quebrar o baú Exatamente Eu vou quebrar o baú Essa picareta aqui é boa, hein Essa picareta aqui é boa demais, hein Caraca, o cara já me viu? Não, não me viu Ainda bem Bom, vamos fazer um negocinho lá pra cima E vamos subir, galera Vamos subir E vamos quebrar o baú pra gente Ó Eu espero que o baú seja quebrável Eu só espero que o baú seja quebrável Não quebra Mas o baú quebra Mas o baú quebra Veio essa calça Que não Pra mim não me fede nem cheira Beleza Eu vou fazer o seguinte Vou deixar um baú aqui Com essas coisas todas Exatamente Depois eu volto e pego Cadê? O que eu preciso botar aqui? Vou deixar até minha picareta Pra não perder minha picaretazinha Bom, e vamos assim, galera Vamos assim enfrentar o outro colossus Pra ver se a gente consegue pegar Uma armadura completa Tu já vai queimar o esqueleto Tu já vai queimar Já vai começar a ficar de dia, velho Tu vai só arder Beleza Nossa, esse martelo aqui é muito bom E ele não gasta, mano Ele não gasta Caraca Que sorte nós temos de ter encontrado Baúzão Deixa eu matar Sai daqui Que hoje eu não vou morrer Hoje eu não vou morrer nenhuma vez Opa Já dropou um peitoral Tá vendo? Eles dropam Ó, a botinha Já temos o peitoral A botinha E o capacete Ih, tem outro templo ali, galera Tem outro templo ali Cara, é muito fácil achar Esses templos aqui do Colossus Ou seja A gente vai conseguir pegar A armadura dele total E ele também dropa uma espada, galera A espada do Colossus Eu espero que seja uma espada muito forte Eu assim espero Vou passar do lado Não sei se buga Se eu pisar antes Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada Vou jogar aqui, galera Eu ia dar um salto Mas eu acho que não dá não, hein Eu não vou fazer isso não Que eu vou Essa pedra aqui, mano Essa pedra ali, mano Será que o Colossus sai daquela pedra? Vamos ver, galera Vamos ficar olhando ali pra pedra Vamos ver se ela vai estar ali Que eu não lembro se ele saiu dali No outro Colossus que a gente matou Deixa eu ver Não, ele sai dali mesmo Ele sai dali mesmo E eu já chego como? Eu já chego tipo Mike Tyson, mano Já chego tipo Mike Tyson Já chego tipo Te massacrando Ai, caraca Ferrou Agora ferrou hard, galera Agora ferrou hard Agora ferrou hard Me ajuda, Colossus Me ajuda Queimou tudo Queimou tudo Que a gente tinha Bom, não faz mal Que eu vou levar isso aqui Vou levar uma comidinha Vou levar a essência Vou Me vestir Caraca Nós estamos muito burros, galera Caraca Agora eu quero ver achar Outro martelão daquele Eu quero ver achar outro martelão daquele Olha nessa vida Como é que está pequenininha Olha nessa vida Como é que está pequenininha Caraca E é pra cá, ó É pra cá, galera Nessa direção aqui É um pouquinho longe É depois daquelas montanhas ali A gente chega no deserto É só ir reto Dei bastante sorte De ter encontrado Um deserto assim Tão próximo De onde a gente estava Bom Eu vou andando, galera Quando eu chegar Nossa Vocês viram aquele salto? Vocês viram aquele salto? Exatamente Eu vou andando Quando chegar lá, galera Eu volto Caraca Estou triste ter perdido meu martelão Opa Sai daqui, cabeçudo Esse aqui é o gigante Ele vai ficar ali dentro preso Porque eu nem vou dar ideia pra ele Fui Já estamos aqui no deserto, galera É reto Mas tipo A gente ia sair ali A gente só precisa atravessar Esse riozinho aqui Que de longe Já dá pra ver Os templos E o que nós vamos É nesse aqui, cara Eu tinha que ter Quebrado aqueles vidros Antes de invocar ele, galera Mas agora também É experiência pra gente A gente já sabe como que faz Que aí eu colocava Algum bloco de pedra Ou coisa assim do gênero Ou arrasta ele aqui pra fora, mano Porque tá complicado Deixa eu comer aqui Eu não sei porque A Divine Essence não tá funcionando A Divine Essence não tá funcionando, galera Fiquei triste, hein? Vem, Colosso Tu restaurou a vida? Restaurou a vida, galera Restaurou a vida Caraca Vai ser difícil matar ele Sem o martelão do Thor, hein? Beleza Deixa aquilo ali explodir Deixa aquilo explodir Quando acabar as explosões A gente parte pra cima Estratégia Em grego Estrategia É bom que os bichinhos dele Também morrem, galera Deixa ele vir pra cá Que aí fica melhor pra gente Ó, ele é fujão Ele é fujão Ele é fujão Mas dá nada, não Ele é fujão E eu sou corajoso Ó, já perdeu Metade da vida Agora, agora só Eita, ele vai jogar aqui, galera Aqui vai ser difícil Aqui vai ser difícil Não, ele tá quase morrendo Ele tá quase morrendo Ai, mas aqui também tem Tem, tem Ai, caraca Eita, peraí, galera Vou matar esses Ratinhos de esgoto E Por favor, não caia dentro Vamos trazer pra aqui, galera Porque eu não quero Que os itens que ele drop Caiam dentro da lava Eu não quero que caiam dentro da lava Vai vir não, mano Vai fazer isso comigo mesmo Vai fazer eu entrar aqui dentro Pra ter risco Não acredito Que eu vou querendo da lava de novo Não acredito Ih, vai me matar Vai me matar Foge, Venoninho Foge, Venoninho Ai, eu consigo usar sim Caraca Eu espero que a vida dele Não recupere, galera Se recuperar Vai dar muito ruim pra gente Se recuperar Vai dar muito ruim pra gente E ele agora Ele não sai ali do meio, mano Ele não sai aqui do meio Recuperou Recuperou Não acredito Eu não acredito Eu não posso sair do tempo dele, galera Se eu sair do tempo dele Ferrou Ferrou bruto Ferrou hard E olha só Ele não é corajoso, não Ele é medroso Porque ele vai andando pra trás, ó Ele vai fugindo Ele vai fugindo, cara Mas eu vou te derrotar, cara Mesmo tu sendo apelão Mesmo tu sendo apelão Eu te derroto, mano Essa aqui não tem essa aqui Com nós, não Sai Sai Ferrou Ferrou Ai, ferrou Pera aí, galera Tu dá em insistir Ai, não, 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 não Não, 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 não Por favor, por favor Por favor Isso Fica aí Fica aí Aí tu pode ficar Aí tu pode ficar Aí tu fica Fica aí, então Fica isso Vem pra cima Vem pra cima, mano Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima que eu te mostro os culachos Vem pra cima que eu te mostro os culachos, rapaz Isso Vem vindo Não corre, não Não corre, não Não acredito Não Acredito Ah Mob do maldiçoado Eu vou voltar pra lá Agora a gente mata, galera Não foge não, mano Tu sempre que fica na vida 666 Tu mete o pé, rapaz Eu coloquei pedrinha aqui Peguei a nossa picareta, porém devolvi ela Onde ela tava Caraca Agora eu ia morrer, galera Agora eu ia morrer, tá vindo pra tua morte, maldito Não acredito Beleza Volta, isso Agora tu morre, mano, agora tu morre Não é possível, não é possível Morre Ai, caraca Esse bichinho não deixa eu chegar perto dele Pera aí, galera, duas batidinhas e ele morre Morreu Dropou o capacete, galera Cada um vai dropar uma coisa Porém Eu já perdi a botinha que eu tinha Se bem que ele aumenta a vida Aumenta o escudo Aumenta a mineração Mas perde ali o dano, galera Mas tá bom Já conseguimos aqui A nossa Cabecinha do colosso Ó Como é que a gente tá Igual um cocodilinho, ó Ó Caraca, eu sou o rei aqui Desse negócio aqui do colosso Ó A minha armadura do Venom, galera Bom, eu vou procurar Aqui tem outro atrás Vou procurar todos os templos do colosso, galera E vou tentar pegar a armadura completa dos colossos Pra gente poder ir no inferno Matar o Infernos E depois matar aquele Boss de gelo Os dois em um só vídeo Porque a gente é extremo embolado E, cara Deixa aí aquele like, galera Essa série aqui Ela tá muito hard Ela tá muito hard A gente morde A gente perde os itens E, cara Tem aqueles boss grandão Eu gosto de mostrar a minha capinha Eu gosto de mostrar a minha capinha Ó a minha capinha Que bonitinha Aqui Ah, moleque Lava maldita, velho Lava maldita Vai tomar banho Beleza, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Deixa aquele super like É muito importante Eu agradeço Muito obrigado a todos vocês que assistiram Um super abraço Fiquem bem Ha 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 ha